Esse animalzinho é o terrível chupacu de casadas. Ele é encontrado principalmente no leste da Austrália. Olhando assim, você acha que ele é inofensivo, mas por trás dessa carinha fofa esconde um grande terror. Esse animalzinho bizarro do caralho tem o costume de invadir as casas das pessoas nas madrugadas e chupar o carió das mulheres casadas. Parece estranho, mas é verdade. Ele faz isso para impregnar o cheiro forte de carió nele. Com esse cheiro, ele atrai muitas fêmeas. Vários casamentos já foram destruídos na Austrália por causa do chupacu de casadas. Após ele fazer esses atos, as mulheres ficam louquinhas e abandonam os maridos e mergulham floresta adentro atrás do animal. Essas mulheres jamais retornam para seus lares. Porém, ainda é um mistério o que acontece com elas. Mas uma coisa é fato. Esse animalzinho de fofo não tem nada e é melhor você ficar longe dele, principalmente se você for casado.